O nosso repórter Mário Almeida, ele conversou exatamente com José Ayrton Etelvino, que é secretário de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente aqui do município de Itapajé, discutindo exatamente, falando acerca de um importante encontro que vai acontecer amanhã aqui em Itapajé, na sede do município, com os produtores de banana do município. É uma reunião importante que vai debater exatamente uma pauta extremamente importante para esses produtores. Vamos conferir. Na próxima quarta-feira, acontecerá em Itapajé um encontro com produtores de banana. E quem fala sobre esse assunto no jornal Integração é o secretário do Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente de Itapajé, José Ayrton Etelvino. José Ayrton, esse encontro acontecerá na quarta-feira, qual o local e também, além do público-alvo, que são os produtores de banana, qual a palca se tratar nesse encontro. Boa tarde. Boa tarde, Mário. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Atitude FM. Mário, esse encontro é um passo que a gente está procurando dar na busca de espaço para comercialização dos produtos que os nossos agricultores já têm. Tanto os produtores de banana como os produtores também, quem tiver outros tipos de produtos e origem vegetal, podem participar também. A gente vai estar com a conterrânea nossa aqui no encontro, onde ela vai estar mostrando, apresentando a gente uma proposta de negócios. O que é que pode ser evoluído, como e por que, vendo as regras que a gente poderá participar ou não. Zé, e com essas técnicas para melhorar, então, a negociação e também compra da banana aqui do nosso município, vem de encontro a eliminar aquele jargão conhecido, a preço de banana, torná-lo um produto bem mais valorizado? Com certeza, Mário. O jargão a preço de banana é a preço de banana mesmo. Nós não queremos que a banana seja a preço de banana. Nós queremos que o dono do sítio, ele paga um agricultor, um colaborador dele, um valor de diária que para ele é caro e para o colaborador dele o valor é baixo, porque o dinheiro perdeu muito valor. E isso deixa os dois sufocados. Quem paga e quem recebe, porque quem recebe acha pouco e quem paga acha muito. Mas por que quem paga acha muito? Porque ele vende barato. E ele muitas vezes vende barato, porque a produção é feita de qualquer forma. Então, quando a gente está pensando em comercializar, para vender mais caro, para vender melhor, além da banana in natura, a gente também precisa pensar nos produtos derivados da banana. Como nós temos aí a banana chips, a banana passas, a massa de banana, o doce sem açúcar e de outras frutas também, como o caju, a manga, o abacate. Então, tudo isso a gente precisa levar em conta. E outra, quando a gente fala assim em outras frutas, Mário, a gente também precisa que o nosso produtor, ele tenha consciência de que, se dentro da propriedade dele, ele tiver um pedaço do sítio que produz baixo, é só prejuízo. Sai melhor ele substituir por acerola, por cajueiro, por ceriguela, substituir por abacate. Aí, às vezes, a pessoa diz, ah, mas demora o abacate vingar. Mas quando começa a vingar, é uma produção boa e de comercialização rápida e fácil. Então, você vai ter aí dentro da sua propriedade as mangueiras. Ah, mas a mangueira demora. Sim, mas quando ela começa a vingar, é muita manga. Então, você tem que investir um pouco, ter um pouquinho de paciência para ter retornos bons. A diversificação da propriedade faz com que o dono da propriedade tenha safra o ano inteiro de todos os produtos. Quando a banana caiu o preço, ele pode ter muita banana verde para fazer massa de banana, que é um produto caro de janeiro a janeiro. Massa de banana, ela é caríssima. Então, aí, todo mundo lutando pela saúde melhor, é um dos produtos bons, segundo os especialistas na área, né? A pessoa pode produzir um doce de banana, a banana está muito barata. O doce de banana sem açúcar, ele não é barato e ele é o mesmo preço de janeiro a janeiro. Você vai produzir banana passas, também não é um produto que seja tão barato. Você vai produzir ele de janeiro a janeiro. E o valor é o mesmo, como também a banana chips e outros derivados da banana. Então, a banana in natura, ela caiu o preço, mas os derivados dela não caem de jeito nenhum. Então, o nosso produtor, ele precisa também enxergar, ver que a banana tem os derivados que não caem o preço. Dentro da propriedade, ele pode produzir outros tipos de frutas, ter outra produção para também ter safra o ano inteiro. Mas e aí, então, o público de produtores, tanto de banana como outros produtos vegetais, como você bem frisou, acompanhado pela Secretaria do Desenvolvimento Rural. É um público significante e tem sido exitoso esses encontros que vocês promovem, dando, então, essas dicas e orientações? Mário, a gente está bastante otimista, porque nós fechamos um grupo agora de 30 produtores, que vão receber assistência técnica por dois anos, gratuitamente, sem ônus algum para ele. Salvo se o técnico chegar assim, olha, fulano, era bom que você fizesse aqui um estudo de solo, enriquecimento do solo. Aí ele vai precisar ter algum custo, mas ele vai ter um custo que não é gasto, sim investimento. Então, nós estamos otimistas e para quarta-feira nós queremos convidar não só esses 30, mas convidar todo e qualquer produtor de frutas do nosso município que queira vir quarta-feira para a EMATESA a partir das 8 horas da manhã, nós vamos estar lá, para a gente conversar e alinhar a nossa forma de trabalhar e produção. Porque a função da nossa secretaria, a orientação que a nossa prefeita, a doutora Goretti, nos dá é essa, de levar ao nosso público-alvo as oportunidades de ele melhorar a sua qualidade de vida. É nisso que a gente acredita. Zé, ainda essa semana a Secretaria do Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente está levando uma caravana de produtores para a PEC Nordeste, um momento oportuno para também enriquecer ainda mais os conhecimentos e também ter mais um incentivo a sempre estar nessa área do campo. Sim, Mário. E a PEC Nordeste, esse ano, nós estamos, dentro da nossa caravana de 35 pessoas, nós temos produtores de horta, produtores de algodão e frutas. Então, nós temos três áreas de produção que estarão conosco nessa viagem. A produção de fruta é bem maior, é muito mais gente. De algodão, me parece que só são duas pessoas e de hortas, me parece que são três. Mas a gente quer fazer isso porque lá eles terão a oportunidade de ver novas tecnologias. Situações em que muitas vezes é viável para ser executada dentro da propriedade deles. Onde eles vão poder verificar, conversar com pessoas, com técnicos, com expositores de produtos e equipamentos que eles poderão estar utilizando dentro de suas propriedades para melhorar tanto a qualidade quanto a quantidade da sua produção. E isso é importante. Nós não queremos que o nosso produtor esteja apenas trabalhando. Nós queremos que ele trabalhe e ganhe dinheiro. Ganhe dinheiro para dar uma vida melhor à sua família. Os seus colaboradores ganhem dinheiro para as suas famílias também viverem melhor. A meta é ter uma produção boa para que todos possam viver uma vida mais tranquila, mais digna. Qual o dia da semana que essa caravana vai à Fortaleza participar desse evento? Dia 16, sexta-feira, é o dia que nós vamos. Nós fizemos as inscrições desse pessoal. Já está com mais de mês, né? Que o pessoal da organização da PEC Nordeste solicitaram. E a gente divulgou e foram feitas as inscrições. E sexta-feira nós vamos estar saindo aqui de manhãzinha cedinho. Com destino, a PEC Nordeste será realizada no centro de eventos na busca desses conhecimentos a mais. Secretário Zé Ayr Planta Elvino, obrigado pela sua atenção com a nossa reportagem. Mário, a gente aqui agradece a atenção da Rádio Atitude FM com a agricultura do nosso município. Eu sempre sou muito feliz e onde eu tenho a oportunidade, não só aqui dentro do município, mas quando eu vou fora, de dizer que nós temos um veículo de comunicação gigante, que é a Rede Atitude de Comunicação, carinho e a atenção que ela tem pela agricultura do nosso município. A gente fica muito feliz e estamos aqui sempre à disposição de toda a nossa população para contribuir naquilo que é possível. Da Secretaria do Desenvolvimento Rural para o Jornal Integração, repórter Mário Almeida.